Isso tudo tem relação com a coluna lombar. O pescoço. Alexandre, o pescoço tem a ver, atrapalha a coluna lombar? Sim, e tem vários meios dela fazer isso. Eu vou falar só um, que já vai ser o suficiente para você. Você já viu alguém de costas? Você sabe que quando olha para a coluna de alguém, tem aquele fundinho no meio, onde fica aquelas pontinhas de osso da coluna, a espinha, os processos espinhosos, e do lado tem duas montanhas de músculos. Não é isso? Algumas pessoas, esses músculos são mais fortes, mais volumosos, e outras pessoas, em outras partes da coluna, são mais fraquinhos. Parece que nem tem direito, como acontece na coluna torácica em grande parte das pessoas. E esses músculos são chamados motífidos e paravertebrais. Eles vêm por trás da coluna, e eles fazem uma cadeia de músculos, que partem, vêm, a partir da coluna cervical, até o final do sacro. Tá certo? Esses músculos formam a corrente. E aqui a gente já começa a pensar, se tem alguma coisa, algum desequilíbrio, algum desalinhamento no pescoço, que está sobrecarregando esses músculos, pode ser que eles estejam compensando, fazendo a tua lombar trabalhar mais, acumular mais tensão aqui. Tá certo? Principalmente se você for daquele tipo de pessoa, daquelas pessoas que, além da dor na lombar, tem muito torcicolo, tem muita tensão, esses músculos aqui do ombro ficam muito rígidos. Se isso acontecer, é muito provável que essa cadeia de músculos esteja relacionada com a dor que você está sentindo lá nas costas, na coluna lombar. Tá bom? Alexandre, tem mais relações? Tem. Deixa eu ver se eu posso falar mais alguma. Claro que eu posso. Vou botar aqui na frente. São as vísceras. Quando eu falo vísceras, entenda os órgãos que ficam na barriga. Tá certo? Intestino, estômago, duodeno, pâncreas, rins. Isso tudo tem relação com a coluna lombar. Porque você imagina, a maioria das pessoas nunca se perguntou isso. Mas por que o fígado fica parado aqui no lugar? Por que o fígado não cai? Por que o estômago não desce? Por que os rins ficam lá nas costas, paradinhos, quase que não se movimentam? Por que eles não descem? Todos aqui vêm para a pélvica e para a bacia. Porque eles estão amarrados. Eles têm ligamentos. E a maioria deles estão amarrados na parte de trás da barriga, lá na coluna. Amarrados nos músculos e na própria coluna. Sabia disso? Pois é. Então, os problemas relacionados ao movimento das vísceras, movimento do intestino, movimento do estômago, movimento do fígado, movimento dos rins, podem, e geralmente, estão relacionados a problemas na coluna lombar. Uma forma fácil, uma dica para você saber se essa dor nas costas está relacionada às vísceras é se essa dor ela vem para frente ou se ela reflete aqui na frente em algum ponto. Tem muita gente que chega aqui no consultório e diz assim, Alexandre, eu sinto uma dor quando eu acordo todo dia, duas da manhã, eu acordo com a dor na lombar e um desconforto aqui, eu não sei o que é. se esses sintomas atrás e na frente acontecem juntos é muito provável que a origem do desequilíbrio, da sobrecarga da tua coluna esteja relacionado com alguma víscera. Tá certo? Eu tenho vários vídeos aqui no canal, se você é novo aqui eu peço logo que você se inscreva porque todo dia tem vídeo novo e você pode buscar, tá certo? Eu tenho uma playlist inteira relacionado a dor nas costas. Se você olhar nessa playlist e começar a assistir os vídeos de um por um você vai ver que em alguns vídeos eu falo sobre melhorar a torácica para melhorar a lombar, outros vídeos eu falo sobre melhorar a pelve para melhorar a lombar, outros vídeos eu falo sobre melhorar o diafragma para você liberar, dar mais um descanso, mais saúde, mais liberdade de movimento para a tua coluna, outros vídeos eu falo sobre a relação da coluna cervical com a coluna lombar e outros vídeos eu falo sobre essas causas, essa causa de desequilíbrio, essa causa de sobrecarga na coluna lombar que são as vísceras. Alexandre, você não vai ensinar nenhum exercício hoje, a gente tem mais de 500 vídeos aqui no canal para isso. esse vídeo de hoje é para te despertar, para acordar para essas relações, esse outro olhar sobre a tua coluna, sobre a saúde do teu corpo, é você olhar de forma mais aberta, é você se entender melhor. Se você assiste os vídeos e descobre gente, quando eu trabalhei o diafragma, a minha dor sumiu, é sinal que essa relação da lombar com o diafragma em você, ela é importante, tá certo? O diafragma é uma fonte de desequilíbrio e de sobrecarga para a tua coluna lombar. Então, quando você for na fisioterapia, for fazer uma massagem, for fazer um exercício, você já sabe que você tem que ter uma atenção sobre o diafragma. Descobrir quais relações você precisa melhorar é uma libertação, não é à toa que no método CCB a gente fala sobre essas relações tanto no segundo passo onde a gente ensina como controlar as dores como no terceiro passo que a gente ensina como blindar a tua coluna, o teu caso, o teu corpo contra futuras crises de dor, de travamento. Tanto controlar a dor quanto prevenir dor, preparar a tua coluna para o dia a dia sempre tem que passar por essas relações com a coluna. Tá certo? Você se conhecer, você entender o seu corpo é uma arma que você tem que talvez hoje você não tenha noção do quão importante ela é. Então eu sugiro que agora você busque aqui no canal os vídeos que eu falo sobre essas regiões coluna torácica, pelve, diafragma, pescoço, coluna cervical e que eu falo sobre vísceras, estômago, fígado, intestino e você teste quais exercícios ajudam a diminuir a tua dor. Não se preocupe se no vídeo eu falo só sobre como destravar a pelve, por exemplo. Você sabe se melhorar a pelve e a coluna lombar pode dar um bom resultado, um bom controle você vencer essa dor na coluna lombar olhando para o restante do corpo. Então eu faço esse desafio para você. assista os vídeos, teste e depois deixa nos comentários do vídeo ou desse aqui se te ajudou, o que foi que você descobriu, se isso faz sentido para você ou não. E por último, claro, se você conhece alguém que tem dor nas costas, manda esse vídeo para essa pessoa. A gente manda vídeo de tanta bobagem, tanta amenidade, por que não mandar um vídeo desse? Um vídeo que pode libertar essa pessoa, fazer essa pessoa que você gosta, vencer um problema, manda esse vídeo para essa pessoa, faz favor, me ajuda a ajudar quem você gosta. Olha só que bonito. Então se você tem alguma pergunta, deixa aqui nos comentários, eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. e até a próxima.